Agora vai, caralho! Medidas de alteridade, p*** no rabo do sindicato. Ah, sai, sai, sai. Ah, sai. Caixa não dá, tá? Caixa não dá pra tirar. Ah, sai. Não, não dá pra me ser o caixa que eu vou ter que ficar no repositor. Os repositor... Repositor é o que mais gasta mão de obra, entendeu? É melhor eu ficar na reposição do que no caixa. O quê? Não, tá certo. Mas eu tenho muito caixa de manhã, mano. Vou demitir o mais caro. Quem é o mais caro? É você! Tchau. Eu meto 10 horas de trabalho, esse cara 6. Nunca tive problema. Você tá muito errado. Porque depende muito das características da galera. Por exemplo, o Bregui Souza, ele precisa de 3 vias de fogo, senão a produtividade dele vai caindo que nem aconteceu aqui, ó. Mas ele cai muito mais rápido, tá ligado? E o otimismo também. Ele vai ficar te enchendo o saco. Aumento de salário, aumento de salário, aumento de salário. Até se demitir. Você tem que gerenciar isso aí, mano. Depende da característica de cada funcionário. 50 mil, você abre outra hora. Olha, você tá maluco. Esse aqui vai pro saco. Pronto. Reduzir o quadro de funcionário até mandar parar, mano. Ah, se você tirar o fio, tem 3 páginas de funcionário. Mas olha os funcionários que estão trabalhando no dia, né? São literalmente 2 caixas de manhã, 3 da tarde. Que é pouquíssimo. Pra mim, a loja é... Mano, 2 repositores de manhã, 2 da tarde. E um nem trabalha todas as horas. Então tem 2 horas aqui que eu nem pago esse cara. Tem um que tá doente, mas esse eu vou deixar. Ah, não. Tá ótimo. E vendedor só tem um pra cada horário. Não é isso, mano. É isso. Muito mais que isso, não. E eu vou fazer mais um aqui. Ó, esse aqui é a bala de prata, tá? Vamos ver se vai funcionar. E agora eu vou fazer aqui um anúncio de produtos de... Produtos no geral. Se o problema é a publicidade, não vai ser mais. Porque eu vou voltar o padrão. Ainda não esqueci de dar um salário pro Twitch. Mano, ele não aceitou a proposta. Agora mesmo ele vai de vala. Esse anúncio é pra roupa? Vida simples? Como é que você sabe? Vida simples... Por que que a vida simples é anúncio de roupa? Tá, deixa eu ver aqui. Oh, mas se bem que depois que eu coloquei o uniforme do Vasco, deu ruim, né? Coisa azul, claro. O Notícias Diárias? Não, Notícias Diárias é Notícias Diárias, pô. É um jornal batata. Acho que é isso, né? Então, segmento, faturamento médio, menor faturamento. Caçadores de preço, eu faço. Alta moda. Vida simples, baixa moda. Moeda dourada, maior faturamento. Não, tá certo, pô. Oh, Notícias Diárias, faturamento médio, até faz sentido. Porque tem produto que é muito caro ali, tá ligado? Caçadoras de preço eu faço. Mas eu acho que eu posso colocar todos no caçadoras de preço, dependendo. Moda baixa também faz sentido, mano. Porque a maioria dos produtos do supermercado não tem moda até. Ou é muito pouco. Ou é pouco ou é nada. Vambora. Deus abençoe essa loja. Eu tenho que... Eu vou esperar ela... Eu vou ficar mais um dia aqui, tá? Depois dessas demissões, pra ver como é que ela vai ficar. E aí eu vou botar um gerente diário. Esse é o ponto, tá? Aliás, qual que seria o melhor tipo de gerente diário pra me colocar nela? Boa pergunta. Mano, o Twitch ele tá muito pistola, véi. Já não tem um salário. Oi, espere dois segundos. Ei, você pode me ajudar? Ei, eu tenho um segundo. Colocar os produtos mais vendidos na frente, mas não dá pra me ver os produtos mais vendidos aqui, não, mano. Ei, eu tenho um segundo. Obrigado. Rapid edição de artigos. Oi, eu estou aqui. Obrigado. Olha. Que legal. É, mas não dá pra ver mesmo, não. Propaganda pros públicos laranjados. São os que têm mais dinheiro. É, eu tô ligado, mano. Mas é que no caso, galera, não importa se, mano, o cara tem muito dinheiro. É supermercado, pô. O máximo de compra que o cara pode fazer aqui, ó. Olha lá, é os laranjados ali, ó. O máximo, a compra maior... A maior compra que o cara pode fazer aqui, mano, é tipo 600 contos. Olha, é um laranjado. Vamos ver quanto que vai comprar. Vai ser uns 500, 600 contos, véi. 687, é isso. É melhor trabalhar no volume do que trabalhar no preço, assim, tá ligado? Supermercado tem esse volume, mano. Por isso que é importante eu me mudar pra um lugar que tem mais negócio, mano. Ah, despegaram ali ainda, mano. Quando o PC faz três anúncios, eu não posso sair daqui, não. Agora eu tenho que ficar no caixa. Eu vou demitir todos os caixas, véi. Tô só com dois, galera. O lance é um volume grande, exatamente. Você precisa que todos que entrem pagam 600 contos. Mas é que tá, mano. Nunca ninguém... Todos vão pagar 600 contos, véi. Isso não existe, não, véi. Ó, se bem que a loja tá funcionando bem. Só com dois repositores, dois caixas, hein. E um vendedor. Tipo, o vendedor, ele não tá conseguindo atender todo mundo, não. Mas foda-se. Ele tá atendendo alguém, pelo menos, né. Ó, alguém não foi atendido. Ele ficou puxa, vocês viram. Aí, ó. Porra, o cara é incompetente pra caralho, mano. Perdi duas vendas ali, ó. Chegou o reforço. Chegou o reforço. Mandou a galera embora, manda aí. Um monte de gente. Cara. Eu tô achando... Que hoje a gente vai bater recorde de venda. E não tem nada a ver com as demissões, né. Porque o volume de vendas não tem a ver com as demissões. É só o gasto, né. Eu falei que não tem como eu sair daqui, ô, buiozinho. Não tem jeito não, mano. Como é que eu vou sair daqui, cara? Tem muita gente, mano. Eu vou perder venda. Agora é o horário mais movimentado. Não vou sair daqui não, mano. Será que eu vou usar anúncios em produtos, mano? Pode ser mesmo, viu? Mano, esse cara tá com uma produtividade muito ruim. Cara, o que que pode significar essa produtividade horrível desses caras? Mano, eu vou mandar tudo de vala, velho. Eu vou demitir esses caras tudo, mano. Obrigado. Pois é, Amy. Mas na verdade não é que porque... É, o progresso do jogo é bem arrependido mesmo. Mas o problema é o tipo de negócio que eu fiz, tá ligado? Principalmente. Vamos ver. Vamos encerrar o dia aqui. Porque o tipo de negócio que eu fiz, ele é muito sofrido. Porque é supermercado. 60 mil. Vou cancelar esse daqui. Vou fazer outro focando nos bagulhos. E vou fazer um reajuste de preço. O vendedor ser caixa também. Dá pra me colocar a dupla função, mas não vale a pena. Porque ele só vai fazer a segunda função depois que ele termina a primeira. No caso do repositor, ele vai ficar andando que nem barata tonta de um lado pro outro da loja o tempo inteiro, tá ligado? Não rola. A não ser que eu mude manualmente. Aí, mano, é um trampo do caralho. Eu tô ligado que dá pra colocar mais conceito numa loja. Mas eu quis focar no supermercado. E assim que eu juntar pontos, eu vou começar a vender celular no supermercado. Eu já falei, inclusive, isso. Vamos pedir essas porra. Vamos dar uma olhada nas vendas, então. Tá ligado? Unidades vendidas apenas hoje. Vamos ver. Ó. Isso aqui vendeu muito. Vamos reajustar. 80. Vendeu muito. 90. Cara, na verdade, eu vou subir o preço 10 conto em tudo que vendeu muito. Dá em conto. Vendeu mais de 15. Eu vou subir o preço em 10 conto. Tá ligado. Vamos ver se vai fazer efeito. Desculpa. Eu vou subir um pouco mais. Vamos ver se vai fazer efeito. Pronto. Os outros ali podem ficar de boa. Agora não vende nada. Se esses não venderem, os outros vendem. Os que não estão vendendo nada, vendem. Entendeu? Tem várias coisas que não venderam nada. Entendeu? Então eu tô subindo o preço dos que estão vendendo muito. Pra beleza. Quem tiver dinheiro, compra. Quem não tiver, compra os mais baratos. Aí a gente vai ter mais circulação na loja. É a minha intenção. Vai funcionar ou não? Não sei. Porque depende do algoritmo do jogo. Não. Se eu for reduzir o preço dos que vendem muito, eu vou reduzir o preço de metade do supermercado. Olha o tanto de coisa que não vendeu nada. Tá maluco? Não dá não, mano. Eu vou aumentar só nos que vendem mais. Ou ninguém compra nada. Pode ser também uma opção. Espero que não aconteça. Vou ter que contratar mais caixa mesmo. Não tem jeito não, mano. Caixa é um negócio que não dá pra economizar, cara. Não dá, mano. Não dá pra economizar no caixa. Não dá. Impossível. Não tem jeito. Até que de manhã tá de boa, mano. De tarde não dá, mano. A live vai acabar só na semana que vem que talvez a play progrida. Não, cara. Relaxa, mano. É porque tudo depende de como vai encerrar hoje, entendeu? Tudo depende de como vai encerrar hoje, mano. O que a gente vai fazer na próxima semana depende de como é que vai terminar hoje. Nossa, esse cara tá cobrando caro demais. Muito caro, filho. Muito caro. Deixa dos funcionários atrasarem ou faltarem, sim. Eles ficam doentes. Me desatrasam também, dependendo. Um monte de merda. Quero ser não. Sai fora. É, isso aqui é bom. Vou deixar o currículo de pendurado. Esse aqui é bom. 80. É. Tem que valer a pena aqui, Duny. Aos outros, whatever. Hum, esse aqui vai pra tarde. Tá, eu preciso que ele trabalhe na terça. Terça, sábado. Vou botar... E vou botar... Sexta. Ó, terça Sábado, sexta Sobrou segunda também, tá ótimo Ficou bom Só pra baixar o preço dos produtos que vendem menos Porque é uma estratégia de que os supermercados fazem na vida real É, eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou vir aqui na parte do sumário de produtos E vou pegar o produto de todo o tempo Tá ligado? De sempre E vou ver os que venderam menos Desde sempre Esses que venderam menos Desde sempre Ah, eu vou diminuir o preço Tipo esse, ó Nunca vendeu nada Esse aqui, ó Outra porra Mas esse aqui a margem já tá abaixo Abaixo de 70% eu não baixo mais não, tá Tem que ver a margem também, né Se a margem também começa a ficar ruim Aí não compensa, não É melhor não vender É melhor tirar Eu sei que esses um aqui são do evento Eu tô pegando os de 20 aqui, ó Melhorar a categoria de vendimentos e meter uma tag de desconto na prateleira Também dá pra fazer isso Mas no momento é que eu vou fazer essa jogada aí Vamos ver se vai dar efeito Porque fica mais fácil gerenciar assim Porque as tagzinhas de desconto é foda Ela fica só por um tempo, né Em tese é só pra dissolva mesmo Tem uma parada que tá lá dentro do depósito É que é sumir com ela Aí você bota um desconto, vende, acabou Aí você tira Aqui no meu caso não é bem essa a intenção, né Isso que já tá muito baixo Vou baixar um pouquinho mais Acho que assim tá bom, mano Só mexer minhas missas daqui, ó Tá bom Depois eu mexo mais Só peguei os piorzão mesmo lá embaixo Vamos ver se isso aí Essas mudancinhas, ó Foram várias pequenas mudanças Demissão Recontratei outra ali Mas mesmo assim tá de boa Ele trabalha só três dias nos dias que mais precisa Fiz a publicidade focada em produto Projeto é o mais certo Reajustei vários preços Tanto dos que vende mais Quanto dos que vende menos Porra 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 É isso A do PC eu vou fazer agora Passar aqui Se eu conseguir organizar essa loja pra ela dar lucro, mano Eu vou deixar ela de pé, tá ligado Talvez eu até consigo ressuscitar ela dos mortos Celebridade O que eu faço aqui, hein Pessoal de um leitor agir Explique sobre as explicações do artigo Louve os artigos aos céus Acho que o ideal é deixar o mais verde possível, certo? Vendas agressivas é o melhor Pra esse público não A gente tá falando que não Eu vou fazer pra celebridade, mano Eu vou fazer o que a galera tá dizendo Entendeu? Eu vou fazer essa dica aí Vamos ver se vai dar certo Tem que deixar verde É porque o verde, na verdade Ele não Não significa que tá bom, tá ligado? E aí, policial disfarçado Bom Tamo aqui na penúria, véi Vamos tentando Ih Evento Tá, vamos lá Um, graças a doação da cidade local Da cidade Tá, vai pra um busão de turista Aqui na nossa loja Dois A sua staff tá pedindo café Pega Dá um Um tempo pra eles tomarem café Ou eles vão perder muita energia Três Pra matar a chatice O empregado Que esteve proativo Vai fazer alguns descontos Muito absurdos Pros Pros clientes E quatro É hora de colocar sua audiência Pra trabalhar Um dos seus viewers sortudos Vai ser contratado Ah É, a quatro é a do Do carinha lá Que bugou, né Mas eu não sei se vai funcionar Acho que Não sei Dessa vez eu vou fazer Mas eu vou fazer diferente Vou fazer três vezes Pulse Cês tão afim de me ajudar, né Cês tão vendo o sofrimento Do garoto Procurando pelo botão publicar Fazer mais um Dessa 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 É Aparentemente teremos turistas Chegando agora O personagem Ele trabalha Parece que tá jogando, né Mano Essa B aqui Tá digitando demais Com as duas mãos Pra parecer que tá jogando Oi Espere dois segundos Comprou outro caixa Ah, não precisa não Mais um caixa Não precisa Eu tenho até um sobrando Caralho Mas tá movimentado, hein Tá porra É os turistas Esses amarelos aí, ó Esse cara vai embora, mano Nossa Quase Caralho É muita coisa Os patriotas Chegaram na loja, mano Nossa É muita coisa, cara Ela não tá conseguindo Atender, não Nossa Nossa O tanto de fila Caralho Fudeu Meu repositor Não vai conseguir Repor tudo As caixas As caixas dão conta Pô, mano Mas No movimento normal Dava, né Agora tá o movimento normal Agora saiu o evento Entendeu? Porque vocês mandaram o evento Dos turistas Aí tava lotado E mesmo assim Eu não tenho caixa sobrando, não Eu teria que tirar alguém De uma função Pra botar no caixa Mas tem muita gente ainda No mercado E agora acabou de começar Nooo Tem como mandar evento negativo Tem, mano Tinha evento negativo Sempre tem A esperança Cara, mas é muita gente Eu vou ter que comprar Mais um caixa Se o movimento Continuar assim Aí que tá Não adianta nada Comprar mais um caixa E contratar mais um caixa Se o movimento Não aumentar Entendeu? Se reduzir Eu vou ter que demitir De novo Viu, a gente tenta te ajudar E você faz uma coisa dessas O que eu fiz, cara? Ei, tem um segundo? O que eu fiz, mano? Os divertidos são ecologistas, mano Eu não vi muito Muita celebridade aqui, não Viu? Fala bem a verdade Pra você Acho que compensa mais Fazer publicidade Pra maioria dessa região aqui Que é os fazendeiros, mano Batemos todos os recordes Possíveis e imagináveis Desse joguinho Em venda de supermercado É, o bom que eu tenho Muito produto ainda, né? 86 limpo na mão Vendemos 72.803 Eu não atendi todos eles Pois é Salvamos Cara, esse caixa aqui Tá muito zicado, velho Esse caixa tá muito ruim, mano A produtividade tá muito baixa, velho Mano, esses caras tudo de vapo Vender a loja agora? Não, não rola, mano Ah é, deixa eu ver Como é que os Os bagulhos de preço funcionam aqui Olha, parece que funcionou, viu? Eu vou até aumentar o preço De outras coisas aqui, mano Inclusive Principalmente os que estão Com uma margem muito baixa Tá ligado Então com uma margem baixa Tem espaço pra aumentar Tem evento Calma, calma, calma Só tô aumentando Os padrão Os que estão muito baixos Tá ligado 70% Agora eu já vou lá O que funcionou Foi o terceiro ano É incrível, né? Eu olho pro chat Cada pessoa que deu uma dica Tá falando que a dica dele Que na verdade salvou a play Pra mim foi todas juntas Só tem bagulho de gerenciamento Cara, eu não sei se eu preciso De mais repositor, né, mano? Eu acho que nem Nem tô precisando Pra ser bem sincero Mas eu vou deixar uns currículos aqui De pé, tá ligado? Eu não vou contratar mais caixa, não Eu só vou deixar uns currículos de pé, mano Só quero liberar espaço Pra mais gente chegar Tá ligado? Vai no seu rabo, meu irmão Um cara barato pra marketing Ih, esse cara aqui Existe salário alto Se esse cara cobra barato Em marketing, o contrato Vale a pena, hein? Esse aqui eu vou contratar Quatro horas Break Quatro horas No caso dos caras de marketing Eu vou deixar um break De café pra eles Tá ligado? Porque eles não precisam De estar o tempo inteiro, né? Pra disparar Voltar Enfim Troca essa música Troquei Esse aí vai pra dois dias Mano, o Twitcher vai pedir demissão E quer saber? Eu acho pouco Pode pedir O cara trabalha só três dias por semana Ah, pelo amor de Deus, mano Esse cara faz nada Quero mais é que ele se demita, mano Botar terço e domingo Você joga muito jogo de enciamento Do lançamento antes disso Esse aqui, você acha Você acha que é o caso? Jogo aqui já não tá em early access Há muito tempo Ele tá lançado Esse jogo aqui não tem nada de early access Ou lançamento Ou cru não, mano Os que tão cru e lançamento Que eu vejo não tem potencial Eu nem jogo muito Nice Tá, vamos lá Mano, eu fiz o pedido? Eu não fiz o pedido Porra Quanto que eu vou gastar pra chamar? 2 mil Tá bom E eu acho que eu vou comprar Mais um caixa mesmo Pra deixar ele de De gordura O caixa em si Ele não me dá custo Tá ligado? Funcionar fica nele sim Mas ele dá até pra vender Como foi o último dia Tive que sair e não vi Mano Foi o melhor dia do jogo Até então O bom é que essa Minha ideia De colocar um produto Por prateleiro Tirando os natados Que não é assim O resto tudo é Acabou funcionando Porque eu não preciso De tanto repositor Né mano Ó O twitcher ali vazou Ó no seu rabo Vou fazer umas publicidades Aliás Não, não vou não Vou ficar no caixa Só tem 2 caixas Vou perder venda Se não ficar 2 caixas é pouco Pra mim Com certeza Eu voltarei a jogar Quinte Com certeza Cara Eu acho que não vou beber Mais desse café aqui não Fica de boa O mercado tá vazio Isso aqui é vazio Pra você mano Hey, você pode me ajudar Creda Evento De novo Um dos seus fornecedores Acidentalmente colocou O seu endereço De entrega Num Pra um artigo específico Tipo Ele vai mandar outra coisa Pra mim A mais Dois Um dos seus empregados Ficou nervoso Do sentimento De se sentir Vigiado o tempo todo Caralho Isso é isso que eu souferi Três O seu contador Tá sendo suspeito Ultimamente E foi pego E foi pego Pelas antecedentes Das autoridades Quatro O empregado Acidentalmente Removeu Um zero Quando tava colocando Alguns artigos Vendendo eles Muito barato Eu não faço mais nada Um dos seus empregados Ah, desputa boa Entre um e o três Um dos seus empregados Saveiro Pega no breu Um dos seus empregados Um dos seus empregados E Tem-se Tem-se Tame-se Tô Tessa Demие Aún, jezinha. Corro! Corro! Não! Ronaldo Todo mundo aqui, véi Esse Corpinho teu Bora Bora Vendemos Quantos mil Sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e um Cara, sabe o que que é um negócio, cara? Tipo assim, apesar de estar vendendo bem Tá vendendo bem pra caralho A gente já vendeu Tanto quanto sem nada Sem marketing, sem fazer nada disso A gente já vendeu isso tudo, tá ligado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vai trabalhar Olha Não, não vou fazer propaganda pra celebridade não, mano Realmente focar na celebridade não adianta pôr nenhum É minoria, velho É minoria dos clientes, cara É minoria Tchau 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 Que três empréstimos, mano Tá maluco? Tá bom, mano Calma aí Calma aí Deixa eu ver um negócio aqui Tchau Pesco Pesco Olha, galera Começou a vender tudo, mano As paradas Começou a vender, velho Metade do supermercado Metade do supermercado tava sem vender, mano Agora olha só Como é que tá? É... Funcionou, hein? Não dá pra mexer na margem ao invés do preço Não dá não, é no preço mesmo A margem é meio bizarra Não dá pra entender direito como é que ela funciona, não, mano Ah, eu nem tenho esses bagulhos, na verdade Não dá pra mexer Não dá pra mexer na margem 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 Se hoje Se hoje o nível de vendas ficar acima de 60 mil A próxima loja vem Não dá pra mexer na margem Não dá pra mexer na margem Não dá pra mexer na margem Não dá pra mexer noновinho Olha só É que eu vou me ficar Eu vou por você Sim, eu tenho um segundo Agora eu acho que não Também tem sete O que é isso? Ladrãozinho Hey, tem um minuto Obrigado Hey, tem um segundo Eu vou colocar aqueles produtos que estão ali, mano Pra vender tudo nessa prateleira Esse aqui, não é? Frita, 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 frita Oh 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 Can you help me? Oh 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 Botar a placa aqui, tá? Ah Eu já coloquei, cara Coloquei, ó Mas o que que essa placa faz? Oh You uğ You Ok E aí 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 O gerente ficou maluco E aí 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 Pronto! Sim, vai ter Reddit. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Tá dando bom, hein, mano? Tá dando bom. Agora eu botei fé. Beep, beep, beep. Beep! Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Cadê o evento? Não teve, não. É 50% de chance de ter, tá ligado? Caralho, mano. Olha a quantidade de grana. Tá louco! Galera! Ganhamos, Frita! Ganhamos, Frita! Ganhamos, Frita! Ganhamos, Frita! Ganhamos, Frita! Ganhamos, Frita! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toda a diferença. Se eu botasse um gerente diário agora, nesse exato momento, eu conseguiria tirar por dia, nessa loja, 30 mil. 30 mil com o gerente. Desde que o gerente não tenha debuff. Se tiver, aí bota uns 25. Pra ser humilde. Por dia. Maluco. Pra que que eu vou vender essa porra? Tamo bonadão, filho. Você esqueceu de fazer um anúncio e comprar um pedido de mim. Não é porque eu não vou jogar hoje, não. Vamos acabar a gameplay por aqui. Eu vou pro Reddit. É isso, mano. Tá bom. Nossa, a gente conseguiu, mano. A gente conseguiu fazer a porra da loja dar certo, véi. E é bem provável que se eu tivesse aplicado essas estratégias num outro supermercado, talvez eu tivesse de pé também.